E uma mulher ficou ferida depois de um acidente ontem na Zona Leste de Londrina. A condutora do Fiat Siena, Luciana Peixoto Canônico, de 38 anos, precisou de atendimento médico após bater o seu veículo em uma tartaruga existente ali na avenida Paul Harris, próximo à rua Leonardo da Vinci, no aeroporto. Ela estava sozinha no carro e, segundo informações, apesar do horário de rush, o tráfego era bastante tranquilo. Era consciente e orientada, chegamos no local e estava um pouco nervosa. Como lesões, ela estava com uma fratura fechada no antebraço esquerdo, o airbag foi acionado. Ela não soube informar para nós o que aconteceu ali, se ela perdeu o controle, se passou algum animal ou se estava mexendo no celular. Perdeu o controle ali e veio colidir com aquelas tartarugas que ficam no centro da pista. Renato, depois do atendimento que vocês prestaram a ela, foi encaminhado para o hospital? Isso, ela estava com uma fratura ali fechada no antebraço, uma fratura completa, foi encaminhada para o hospital do coração.